Música Os impactos da acústica na sociedade e como a universidade se articula com entidades fiscalizadoras e normativas foram pauta de mais uma edição dos fóruns permanentes em setembro. O evento, organizado pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Uricamp, destacou a inadequação de sons de diversos ambientes como um problema de saúde pública. O excesso de ruído nas atividades, por exemplo, um DJ, uma pessoa que trabalha em ambientes ruidosos, indústrias, que tem a preocupação de fazer isso, mas às vezes não faz com tanta eficiência quanto necessário. Na questão dos espaços, a gente tem um problema muito sério das escolas, salas de aula, onde você precisa exatamente da melhoria da qualidade interna da sala para que crianças e alguns adultos possam usufruir daquele bom ambiente para o ensino e aprendizagem e às vezes isso não acontece. E no caso também das próprias edificações. Eliane é fonoaudióloga e atua diretamente no atendimento de trabalhadores de Campinas. Eles procuram um consultório para investigar possíveis problemas de audição. Cuidos intensos e exposição a eles por um longo período de tempo são as principais causas clínicas. A ocorrência é alta ainda, entretanto, como eu já estou nessa área há mais de 20 anos, há 20 anos atrás eu atendia muitos trabalhadores que nunca tiveram um sistema de proteção, nunca usaram um equipamento de proteção, então as perdas auditivas eram muito mais, potencialmente, maiores. Hoje, com o advento da tecnologia, onde foi possível reduzir um pouco do ruído ambiental, interferências, a legislação, fiscalização, equipamentos de proteção mais eficientes, alguns setores produtivos a gente observa uma redução na ocorrência e no grau da perda auditiva. Ambientes de trabalho insalubres podem ser denunciados nos canais de comunicação da Prefeitura pelo número 156 e também no Ministério Público do Trabalho. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a intensidade do ruído é a segunda maior causa de poluição ambiental no mundo. Estima-se também que 10% da população exposta a ambientes insalubres na questão sonora possam ter alguma perda auditiva. Daí a importância de se trabalhar a qualidade da acústica desde a fase de projeto nas arquiteturas. Se é uma escola, ela tem que estar preparada para que os alunos escutem o que o professor está falando e que os professores não precisem gritar para se comunicar. Se é um restaurante, o ambiente precisa ser agradável. Eu não quero estar gritando para me comunicar com quem está ao meu lado. Se é um hospital, o ambiente, mais do que todos os ambientes, precisa ser salubre. A gente precisa se recuperar de algum tipo de enfermidade. Isso quer dizer que a acústica tem impacto direto na saúde, tem impacto direto no nosso comportamento, na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente se sente. Então, o foco muito da minha fala é com relação ao processo de projetar e de preparar ambientes, que a gente não projeta simplesmente uma aparência, a gente projeta uma experiência. Os problemas acústicos, eles só percebem quando o ambiente está em uso. E essa é a grande complexidade e o nosso alvo, nosso direcionamento, no sentido de defender essa bandeira de que o conforto acústico é tão importante quanto o conforto visual, quanto o conforto térmico, quanto o conforto lumínico. Porque, claro que na hora de projetar as pessoas não estão morando, não estão trabalhando, não estão estudando, mas as pessoas vão ocupar aquele espaço e os sons, eles fazem parte dessa ocupação. E de que forma a sua arquitetura está preparada para esses sons que vão surgir? Nós passamos por décadas na construção civil, em que a preocupação maior foi de racionalização e de redução de custos. Em todas essas décadas que nós vínhamos desenvolvendo essas premissas, o desempenho ficou para trás. Então, a gente não tinha que atender questões de desempenho acústico, de isolamento acústico nas construções. E quando essa norma, 15.575 desempenho, entrou, nos pegou muito evoluídos, num caminho muito legal da parte de racionalização, mas com desconhecimento total da parte de isolamento acústico das edificações. E tem uma questão muito importante. Numa residência, eu posso até não ter perda auditiva com relação a propor um isolamento acústico ruim, mas hoje um arquiteto tem um poder muito grande de promover conflitos dentro de um condomínio, que é justamente não fazendo o isolamento acústico adequado. Nós temos, por exemplo, fabricantes de janela que não vendem mais para um determinado mercado em São Paulo, que vão vender para outros mercados que não estão exigindo o laudo, que seriam os laudos. Enquanto que a gente precisa, nós como profissionais, nós precisamos ter informações técnicas para poder fazer um bom projeto também. A Associação Brasileira de Normas Técnicas renova a principal norma brasileira de acústica, a NBR 1051, a cada cinco anos. O documento atualizado deve ser publicado até o fim deste ano. Uma mudança de título, com adequação às tecnologias atuais. Estamos abordando profundamente a questão de instrumentação, calibração e ajuste em campo, deixando isso bem claro para os usuários da norma. Em termos de metodologia, é a grande inovação. Nós estamos com três métodos nessa nova edição. Um método simplificado para atender a demanda dos fiscais e setor público. Um método detalhado para ser utilizado por grande parte dos profissionais, consultores, engenheiros, peritos. E um método de monitoramento de longa duração. Esse método para ser aplicado naquelas situações que você precisa monitorar continuamente o ruído. Então, não justifica você envolver um técnico a campo diariamente, dia e noite. Então, você instala um equipamento automático que possa fazer isso. Teve um ganho nesses últimos quatro, cinco anos, porque a gente conseguiu ter representantes da Cusca na BNT para normas técnicas. Então, a gente já consegue trabalhar com melhorias das edificações, que foi um avanço da norma de desempenho. A gente também conseguiu, de uma certa maneira, trabalhar muito bem as questões ocupacionais, que também estavam um pouco paradas. E o que a gente também tem percebido é a mídia nos ajudando a colocar justamente os problemas e como a gente pode recorrer às pessoas que podem nos auxiliar nesse sentido.